ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Abaixo da expectativa, mutirão do Detran tem pouca adesão de candidatos na prova de direção. Acima da média, consumidores lotam lojas do centro à procura de decoração de Natal. Pesca proibida, período de defesa começa e sete espécies tem captura suspensa até março. Solidário, bazar da Casa Vida leva centenas de pessoas ao Clube do Trabalhador na Zona Leste. Esporte, amazonenses na luta olímpica seguem focados em vaga nas Olimpíadas de 2016. Velocidade, cresce mercado de customização de carros e motos aqui na capital. O Jornal em Tempo deste 15 de novembro, dia da proclamação da República, já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Detran realiza mutirão de exames para atender candidatos à primeira CNH. A ação deve se estender até o dia 27 de dezembro e nesse primeiro dia pouca gente compareceu. Depois da avaliação dentro do pátio onde é feita a prova de baliza, os alunos fazem o percurso na Avenida Grande Circular 2, que está assim, sem sinalização, meio fio, buracos e retornos irregulares. Para o Detran, esse alto índice de reprovação pode estar relacionado ao nível das aulas que os alunos recebem. Mas para as autoescolas, o problema mesmo está na irregularidade do trajeto, que aumenta ainda mais a dificuldade dos alunos. Então tudo isso faz com que o aluno, na hora da prova, ele tenha dificuldade. Porque a questão é, a rua hoje ela está desse jeito, já é difícil para quem já dirige. Imagine para quem está começando, que isso aqui é apenas o primeiro passo. O Luciano vai fazer a prova pela segunda vez. Eu esqueci de dar a seta. Foi reprovado? Foi reprovado. Agora eu vou atento nisso. Parece que dessa vez deu certo. Tranquilo, não tem muito trânsito, rapidinho. Só esperar a confirmação? Esperar, terça-feira. Outro motivo da demora é a falta de examinadores, depois que oito deles foram presos, acusados de cobrar propina para aprovar os candidatos. Mil e quinhentos processos foram prejudicados, mas os candidatos vão poder refazer os exames. Temos as primeiras dezenove que irão fazer a prova no próximo sábado no nosso mutirão. Deve procurar o Detran a partir de quarta-feira para receber o seu documento, para realizar a sua prova. E também é bom frisar que essas pessoas não irão pagar mais nada. Não vão pagar mais taxa, não vão pagar mais nada, porque efetivamente foi constatado pela nossa procuradoria que foram prejudicados. Existem hoje quase mil processos de primeira CNH, com vencimento até o dia 11 de janeiro de 2015. No mutirão, 45 servidores foram convocados para realizar os exames. Apenas 30% dos 400 candidatos agendados para o mutirão compareceram. A ação deve continuar até o último sábado do ano. Assim, os candidatos não vão precisar pagar nova taxa de exame médico para solicitar a prorrogação do processo por mais um ano. Hoje começa a vigorar o período de defeso para peixes aqui da região. Sete espécies estão na lista de proteção. A dupla é novidade no defeso. Surubim e caparari entraram na lista de espécies protegidas até 15 de março do ano que vem. Esse daqui é o caparari, né? Esse daqui é o surubim. Esse daqui, a diferença dele mais é o couro, né? O couro é diferente um do outro. Mas as pessoas antigas preferem mais o surubim. Dona Amélia é fã do peixe liso e tem preferência. Qual que a senhora prefere, o surubim ou o caparari? Surubim. Por quê? Porque ele é mais gostoso. Dá milanesa, tá guisadinho, dá assadinho. Tudo e todo jeito que você puder fazer, você faz. O jaraqui, por pouco, não tem a pesca proibida no período. A decisão do Conselho Estadual de Meio Ambiente trouxe alívio para o peixeiro. Quiserem proibir ele agora esse ano, mas se proibir, é fechar a feira logo. Isso aqui é o peixe que consome mais em Manaus, é o jaraqui, né? Não pode faltar. Não pode faltar na mesa do consumidor, né? Na banca do Ceará tem peixe no trato o tempo todo. E o jaraqui é o que mais sai, 700 por dia. Imagine só, o Délcio já garantiu dele. É um peixe nosso aqui da região que a gente gosta muito. Agora me diga uma coisa, fritinho o senhor come quantos desses? Um, dois, né? Dependendo do complemento, né? A cambada do jaraqui custa 20 reais, mas a sardinha está em promoção, 10 reais. É uma das espécies do defeso. Por isso, vale a pena apressar o tique assim de três. Coisa de especialista. Não tem medo de se cortar, não? Tem, não. É muito tempo errado de prática aqui, não tem medo, não. Então, conversa, olha para as meninas, brinca, nem olha para o peixe. Dona Maria vai levar o pacu. O peixe também está na lista de proibições. A gente bota no limão com sal, depois corta o tempero e bota ele para ficar no jeito. Frito ou cozido? Não, para mim eu não posso comer frito, não. Só é cozido. A pesca da aruanã também fica proibida. Junto com ela, integram a lista o Mapará e a Pirapitinga. O tambaqui está no período de proteção desde outubro. E o pirarucu só pode ser pescado e vendido se vier de área de manejo autorizada pelo Ibama. O período de defeso é uma medida para garantir a reprodução das espécies e assim evitar que os preferidos da mesa do amazonense acabem sumindo de vez. Pois é, além de comprar o peixe, hoje muita gente aproveitou o feriado para ir às compras no centro de Manaus. A movimentação por lá foi intensa. Enquanto a esposa escolhe, o marido espera. Haja paciência. Aguardando aqui já com o carrinho já quase cheio, né? E o outro carrinho também com a neném, que já está cansada de tanto ficar em pé. E ela está lá dentro escolhendo ainda algumas coisas, alguns detalhezinhos que estão faltando para o enfeite da árvore de Natal. A gente está aproveitando ainda, né? Falta pouco tempo. Quando se aproxima fica vazia as lojas, né? Fica com muita coisa quebrada, então a gente vem comprar com um pouco de antecedência ainda. E tem aqueles que nem entram na loja. A loja está muito cheia. Eu preferi ficar aqui fora, né? Minha mulher e minha filha estão comprando aí dentro. E sabe aquela dúvida na hora de escolher o produto? Pois é. Ela faz os corredores ficarem assim, lotados. É um olha daqui, escolhe dali e nada. É difícil escolher. Tem tanta coisa bonita aqui. A decoração natalina foi a mais procurada. Investimento certo. A gente está super feliz. A gente já alcançou a marca de 20% a mais do que o ano passado. E o Natal está na metade ainda. Temos aí boa parte da segunda quinzena do mês de novembro e mais dezembro, né? Muita gente aproveitou o feriado para fazer as compras. Mas toda essa movimentação é só o começo. A expectativa é que em dezembro mais de 80 mil pessoas passem por dia no centro de Manaus. O fim de ano também aumenta as chances de quem é temporário, mas segue otimista na conquista da vaga. No final do ano o comércio contrata mais, né? E a expectativa é conseguir o emprego e continuar na empresa depois que passar o Natal. O trânsito também deu dor de cabeça e estacionamento, como sempre, faltou. Está complicado. O fluxo de gente está muito alto, né? No final de ano, né? Por enquanto, o horário de atendimento nas lojas ainda é normal. Em dezembro, vai se estender por três horas. Veja instantes. Ossada encontrada em Iranduba é de menina de 11 anos desaparecida havia 30 dias. E mais o treino de lutadores amazonenses de olho nas Olimpíadas de 2016. Olimpíadas de 2016. Olimpíadas de 2016. Olimpíadas de 2017.